Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Explicando um pouco o que consiste essa série de vídeos, ela se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, diferentes práticas curatoriais nesse campo que a gente poderia chamar de curadoria de artes visuais, nesse campo tão amplo. Então, se tratam de entrevistas feitas com curadores que residem no Brasil, curadores brasileiros que residem fora do país e curadores estrangeiros que residem no país também. Bom, dito isso, queria agradecer aqui a presença muito ilustre do nosso convidado de hoje. Queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, primeiro, tudo obrigado, Rafael, pelo convite. É uma honra incrível, na verdade, estar aqui, depois de ter visto entrevistas que você fez com várias pessoas que são referências para mim ou que são influências muito fortes, talvez, no modo como eu experimentei as artes visuais, a cultura e a realidade, talvez, ao longo da minha vida. Meu nome é Gabriel Menotti, eu trabalho como curador independente. E sempre me senti muito à vontade nessa posição, talvez porque eu nunca estive entre curadores. E eu trabalho também como acadêmico, acho que talvez a minha principal atribuição na vida seja acadêmico, professor universitário, pesquisador. E eu acho que essas duas funções, elas se conversam bastante. Tanto a pesquisa quanto a própria prática da curadoria, elas se retroalimentam. Talvez o que seja mais excepcional aí seja o fato da curadoria estar muito presente nos meus métodos de pesquisa, que são ligados, por exemplo, à cinema e à mídia. E também no fato de que talvez muito da independência da minha curadoria, ela está ligada à minha dependência institucional da academia, no geral. Tem também uma relação interessante aí, até às vezes de tensão, às vezes de tentar abrir espaços não institucionais ou contra institucionais dentro desse lugar que é a academia. Eu acho que talvez seja uma atividade a qual eu tenha me dedicado cada vez mais, especialmente trabalhando em torno do formato da conferência acadêmica, porque cada vez mais eu acabo sendo acadêmico. Ótimo, ótimo, maravilha. Gabriel, queria agradecer o tempo, a disponibilidade e o interesse também. Queria começar, como eu fiz com todas as entrevistas até agora, assim, queria conversar um pouco de um começo, assim, porque queria te perguntar como é que se deu esse seu interesse pelo campo das imagens, vou falar assim, ou pelo campo das artes no geral. Nem todo mundo começou, né, pelas artes visuais, tem quem se interesse inicialmente pela música, pelo cinema, enfim. Como eu sei que a gente vai falar bastante sobre vídeo e sobre cinema aqui também, eu fiquei curioso e intrigado em te perguntar se você tem essa relação com o cinema desde muito criança, desde adolescente, enfim, como é que se deu esse processo pré-universitário pra você? Rapaz, pré-universitário, boa pergunta, eu era uma pessoa mais literária antes de entrar na universidade, né? Eu acho que eu comecei a me envolver com imagem e movimento a partir da universidade, eu fiz um curso de jornalismo e, por acaso, naquela época, o curso tinha acabado de receber uma ilha de som não linear, basicamente um computador com uma placa de captura, né? Ainda se usava muito VHS na época, pra produção, inclusive. E como você, na verdade, soube, e eu nem lembro como, eu era muito interessado em animação, né, Sérgio? Mas foi uma coisa que eu larguei muito rápido, porque dá um trabalho do cão fazer, é ridículo. Então, fora isso, eu também sempre gostei de coisas fantásticas e absurdas, e eu acho que, pelo menos, do jeito como a coisa tá na minha cabeça, o que me fez transitar de um ponto pro outro, entre, digamos, consumidor de imagens e arte pra o campo da curadoria e da produção, na verdade, foi terror japonês, que em algum momento foi também uma febre, meio marginal, circulava muito pela internet e era um espaço do qual eu estava muito próximo, que eu usava muito nessa época, redes de troca de arquivo, e foi um conteúdo que, por vias do destino, eu acabei compartilhando com as pessoas, não só pela internet, mas também por um cineclube que a gente formou na universidade nessa época. Enfim, e eu falo isso mais pra dizer que, no fim das contas, o meu interesse com o trabalho de imagem em movimento tem menos a ver com a imagem em si, ou com o tipo de imagem, com o gênero de imagem, com o formato de uma mídia, e mais com esses processos de troca. No caso, talvez aí, se suplementando, se complementando, a troca de arquivos na internet, e o modo como a imagem existia na internet nessa época, que era meio faroeste ainda, sabe? Você chegava num site, você não sabia que site era aquele, você pegava um arquivo numa rede de troca e você não sabia se ia vir o arquivo correto, e, por outro lado, também essa prática cineclubista muito selvagem também, muito anárquica e tensa. Como as pessoas do cineclube ainda eram todas estudantes, e o público também era estudante, ninguém tinha exatamente uma formação cinéfila, ou até mesmo em teoria de cinema, em teoria crítica, e nada disso. Teoria crítica, sim, porque vem na comunicação e nas artes, mas eu acho que não era uma cidade, a UFIS, que tivesse uma tradição de estudos de imagem, a gente tinha, a gente apresentava as coisas no cineclube de uma maneira que não seria considerada a maneira correta por muitos cinéfinos. Então, acabava também tendo tensões por conta disso, tanto com o público quanto com eventuais realizadores. E eu acho que o meu interesse foi muito daí, então, dessa, menos, como eu disse, de imagens, gêneros, artistas específicos, e mais de um modo de se relacionar com a imagem, que foi me sugando. É, só pra comentar um pouco, né, pra quem estiver vendo esse vídeo também, que é muito, enfim, é muito louco isso, muito curioso, e nem é tão louco assim, na verdade, porque eu conheci o trabalho do Gabriel a primeira vez há quase 20 anos atrás, quando eu trabalhava na mostra do filme Livre. Então, eu lembro de duas animações do Gabriel, a Flu Dança, não é isso? e o outro que era o da igreja, o que se chamava? Primeira paróquia do Cristo Sintético. Exatamente. E aí, só porque isso é um dado, assim, vou até olhar pra câmera, porque isso é um dado engraçado. E aí eu lembro que eu tava querendo fazer uma animação, e acho que eu mandei o e-mail pro Gabriel há 15 anos atrás, e ele respondeu algo do tipo, não, sim, vamos trocar uma ideia e tal, e aí, claro que a ideia da animação passou, nunca fiz, e aí, coincidentemente, no passado de Vitoria, conheci o Gabriel e me lembrei dessa história, por causa do sobrenome dele. Enfim, mas aí tem uma coisa que eu também não tinha me dado conta, eu vou assumir isso aqui também, que é, eu não sabia, até, claro, sem mandar o seu portfólio, eu começar a pensar essa trajetória, desde que eu te convidei, assim, nas últimas semanas, meses, da sua relação com o cine falcatrua. E quando eu tava na mostra do filme Livre, trabalhando lá, que foi a minha primeira experiência com curadoria, e com produção de mostra de cinema, o Guilherme Whittaker, né, falava muito no cine falcatrua, o Marcelo Iqueda, o Christian Cazelli, o Chico Serra, o Pedro Bronze, enfim, toda essa galera. E aí você começou a falar um pouquinho sobre ele aí. Então, eu queria que você contasse, assim, porque tem esse dado, né, você vai estudar, você estudou da comunicação social ou jornalismo na UFIS? Na época, era uma habilitação de comunicação social. Hoje em dia são meio que três cursos separados lá, mas na época era uma habilitação. Então, você vai estudar esse curso, e aí tem o cine falcatrua, que tem uma reverberação nacional, né, tanto, claro, artisticamente, quanto midiaticamente, quanto legalmente também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, na verdade, eu queria que você comentasse, enfim, acho que eu vou começar pelo cine falcatrua, e depois eu te faço uma outra pergunta que acho que tem a ver com o outro lado. Como é que foi criar, como é que foi perdurar com o cine, quais eram os princípios dele também? Não tinha princípios, né, foi totalmente por acaso, foi totalmente aos tropeços. Eu acho que talvez seja a coisa mais legal dessa história, para mim, pelo menos, e que também é uma coisa que me informa, me inspira a viver hoje em dia, que as coisas acontecem por acaso, e às vezes coisas emergem, né. Como eu disse, na época, eu era uma pessoa muito mais ligada em literatura, sei lá, cabala, e, de repente, processos de imagem me chamaram a atenção. Segundo a lenda, na verdade, foi uma confluência de fatores, eu já escrevi sobre isso, mas o departamento de comunicação tinha acabado de receber projetores digitais que ligavam o computador, e eles estavam sendo completamente subutilizados em aulas para passar PowerPoint. E, nessa época, as pessoas trocavam arquivos pela internet, trocavam filmes pela internet, nem todo mundo. Eu estava trabalhando como monitor do laboratório de áudio, nessa época, e eu acabava usando a internet da UFIS, que era muito mais rápida do que a minha, em casa, para poder também, eu e todo mundo, na verdade, para poder acessar arquivos, e, como eu disse, era um suplemento interessante ao que a gente via em aulas, porque eram filmes que a gente não teria acesso de outra maneira. Era eu, o Fernando Tonani, que era do centro acadêmico na época, eu acho, da comunicação, e o Hugo Reis, que é outro colega meu, muito mais ligado ao cinema em si, e ao vídeo, do que eu, e a gente tinha aquele material lá, e, nessa mesma época, a ideia foi, então, vamos fazer um cineclube, vamos fazer um projeto de mostras com esse material, com esses equipamentos. E, na mesma época, teve uma ocupação num outro prédio da UFIS, que era um teatro, que já foi um cineclube tradicional, que já teve uma representação no movimento cineclubista brasileiro, nos anos 70, no Cine Metrópolis, em que iam transformar ele num prédio de aulas. Então, os estudantes ocuparam, uma outra galera, da psicologia e das artes, principalmente, ocuparam esse prédio e estavam tentando fazer uma programação lá para manter o lugar vivo, para poder, sei lá, ou manter ele como um teatro, ou levantar uma outra bandeira que era muito importante na época, que era a moradia do estudante na UFIS, que é uma coisa que não existe. E as coisas meio que confluíram aí. Vamos fazer, então, um cineclube lá na ocupação, porque na ocupação também estavam usando a internet da UFIS para baixar filme e estavam meio que organizando algumas sessões informais usando um monitor de 15 polegadas, para o pessoal ver as coisas. E acho que chegou a acontecer uma ou duas sessões lá, junto com um outro grupo mais sério de estudos cinematográficos da comunicação, que também seguiu o caminho dele, o Grave, e acho que na segunda sessão já não deu mais para acontecer, porque a ocupação foi debandada, sabe? A reitoria fechou o prédio e acabou tudo e por conta disso o cineclube meio que virou nômade. As pessoas começaram a perder a fé no cineclube e é por isso que ele ganhou esse apelo de falcatrua. Não foi o nome dado pelo próprio cineclube, a gente tinha um nome mais sério que era Videoclube Digital Metrópolis, Metrópolis sendo esse antigo cineclube da UFIS. E foi isso, foi um projeto meio esquisito, de tentar fazer essas projeções usando arquivos de internet, às vezes a gente mesmo fazia legendas para poder mostrar alguns filmes. Teve uma coisa interessante porque na época estava rolando, isso é 2003, 2004, estava rolando todo o boom da cultura livre, especialmente impulsionado no Brasil pela conexão Gilberto Gil no Ministério da Cultura, FGV com Ronaldo Lemos e todo um movimento em torno ali dessas ideias de cultura livre que surgiram talvez no Fórum Social Mundial, acabando da juventude alguns anos antes. Então, o falcatrua foi meio que jogado nesse bolo assim também. E acho que muitas das questões que a gente levantava e tratava e muito do modo como a gente agia tinha a ver com isso. Essa coisa de vamos democratizar as coisas, vamos ver as coisas. Como é que a internet, como é que os meios digitais podem transformar essas dinâmicas de mostração, de compartilhamento, de imagem, um termo muito amplo. Como é que isso transforma efetivamente o cinema? Porque, por outro lado, o que se via na época, e talvez seja isso que tenha me levado para esse lado da academia, é que tinha uma discussão sobre cinema digital que estava focada na ideia de fim do filme e como isso muda as características da imagem. Só que, no fim das contas, tendo um cineclube que era tipo mãe de moleque com um computador e um projetor emprestado e você percebe que você consegue passar filmes muito antes que o cinema da sua cidade, Vitória é uma cidade que sempre recebeu filmes táticos, pelo menos na época, você percebe que, na verdade, o digital, as mídias digitais, elas podem transformar o cinema de maneiras muito mais extraordinárias do que simplesmente a imagem antes era filme e agora é bits, pixels, e isso é, sei lá, faz a imagem perder qualidade. Então, essas duas coisas estão um pouco amarradas, eu acho. Essa outra compreensão do cinema que é dada pelo lugar do projecionista, do cineclubista e, na minha opinião, do curador e também é uma outra compreensão do mundo da arte, dos sistemas de arte, dos sistemas de circulação, da cultura visual. e esse processo, talvez, de disseminar a cultura, muitas aspas, a partir de mudanças no contexto geral de sócio tecnológico que estavam meio que sincronizando no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Mas foi um lugar que eu acho que o próprio Focatrua nunca se sentiu completamente confortável. Você pode contar um pouquinho sobre as questões legais que aconteceram entre o cine Focatrua e a UFIS? Desculpa, não entre o cine e a UFIS, desculpa, entre a UFIS e a distribuidora de filme, na verdade. Mas teve entre a UFIS também, porque em algum momento o cineclub foi... Essa história começa porque alguém, um repórter da Folha, do Diego Assis, repórter da Folha, estava procurando pessoas que viam filmes em VCD, em vídeo CD, que é um formato que nunca existiu de verdade. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre isso no Orkut e aí uma pessoa do Focatrua, o Rodamelo, o Rodrigo Alves Melo, que hoje em dia é editor, montador e toca numa fanfarra num bloco do Rio, de metais, ele respondeu que a gente não vê filme em VCD não, mas a gente tem esse projeto aqui que a gente meio que bota filme para o pessoal ver, como se fosse filme de verdade. E aí o Diego fez a matéria sobre isso e saiu na Folha e o mundo, o Brasil, tomou consciência de uma coisa que estava acontecendo em Vitória e que, de certa maneira, era ultrajante, porque era pirataria em massa, talvez. Aí a matéria que saiu, nessa matéria ele já ouviu o outro lado da história que foram as distribuidoras e eram as associações de defesa da propriedade intelectual que já falaram não, isso aí é crime, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. e na outra semana já tinha advogado batendo, já tinha, acho que era uma queixa crime da ADEP e já tinha também os processos das distribuidoras de filme falando que aquilo era concorrência deslegal, deslegal não, ilegal. o que foi extremamente tenso, não que o que a gente estivesse fazendo não fosse também ousado, porque a gente pegava filmes que ainda nem tinham lançado no Brasil e fazia projeções públicas para todo mundo de graça, uma coisa meio irresponsável, mas é um choque interessante você estar lá sendo estudante e tentando fazer suas coisas com esse projeto paralelo e de repente pá, olha só, você está sendo processado, vai na polícia, presta depoimento e acho que essa experiência também para mim foi uma experiência de curadoria, sabe, isso, e na época, é claro, a UFIS, os processos não eram exatamente sobre os alunos e o professor envolvido, que era o nosso laranja, o Alexandre Curtiz, era sobre a UFIS, mas a UFIS, uma parte da UFIS queria jogar a gente para os leões e o que implicava, os alunos respondem por isso e os alunos também respondem junto à própria universidade, que acabou não indo para a frente, na época foi uma tensão muito grande, eu acho que o Cine Club em si, que era super anárquico e bagunçado, ele começou a se estruturar um pouco em resposta a isso, tanto em termos discursivos, de vamos explicar aqui o que a gente está fazendo que não é isso, eu acho que nessa época tem uma intensificação dessas conversas com outros movimentos e outras pessoas que estavam pensando nisso, outras pessoas no Falcatru eram mais ligadas na área de cultura livre, o Gustavo Coutinho, por exemplo, que hoje em dia é psicólogo, ele era muito mais, levantava muito mais essa bandeira, mas eu acho que de certa maneira foi um momento de transição que teve dois fatores exógenos muito fortes, um foi esses processos legais que catalisaram muito mais a atenção, o pessoal do Filme Livre, o Guilherme Whittaker, o Marcelo Queda, com certeza só ouviram falar do Cine Club por causa disso, senão a gente seria um grupo em vitória que está lá se divertindo e fazendo umas reações de filme, amarradão, o que é interessante também como modo de expandir essa conversa, mas na mesma época que aconteceu isso e a gente estava tentando se encontrar no mundo, porque a própria associação de Cine Clubes adorava o fato de que existiam jovens interessados em Cine Clubismo, mas para eles arquivo digital não era Cine Club, Cine Club, isso é 2005, tinha que ser filme 16mm, e era um ponto de tensão também, porque a gente não se encontrava e nessa onda a gente acabou também entrando no rumo do Itaú Cultural Artes Visuais, meio como um coletivo, então esses dois fatores exógenos promovem uma transformação esquisita no Cine Club, que institucionalmente passa a ser rejeitado cada vez mais pela UFES, ainda que ele esteja lá e era um projeto de extensão aceito e registrado, as pessoas que não queriam tomar processo elas se afastam, então você começa a ter uma separação muito maior entre quem organiza isso aqui e quem está ali só para ver as coisas mesmo, e essa galera que organiza meio que tenta se estruturar e acaba caindo e se apresentando, se figurando como um coletivo, que também era um formato de trabalho muito forte na época, muito interessante. o Falcatrua de certa maneira tentou conversar com redes de coletivos, mas também estando em Vitória não era algo que era tão simples de acontecer. Não, enfim, você falou coisas interessantíssimas e fez também ter uma nostalgia muito doida, porque eu lembro exatamente, porque o que acontece, entre, eu trabalhei na Mostra de Fime Livre entre 2004 e 2009, 2010 até, eu acho, trabalhava lá. E o Guilherme era parte da ABD, então eu lembro, assim, muito, eu não lembro exatamente do dia, é claro, mas lembro do momento em que Cine Falcatrua virou um tópico. E eu lembro também, já que você falou isso, que eu acho que vai ser importante na nossa fala, sobre essa questão do lugar que o digital tinha ali em 2005, e essa ideia do fim do filme, eu trabalhava não só no filme livre, mas também no Festival Brasileiro de Cinema Universitário, com a Flávia Cândida, com o Guilherme Tristão, enfim, Eduardo Cervera. Então eu lembro que nesse momento, era o momento que justamente o Festival Universitário quebrou, tinha a más competitiva de curtas e a más competitiva de vídeos. E eles quebraram isso, eu nunca esqueço, e aí foi quando fiz curadoria a primeira vez, assim, quando a gente teve que selecionar e misturar, pela primeira vez na história do festival, o que era película com o que era vídeo. E aí tinha uma discussão hierárquica bizarra do que era mais importante, enfim, estou falando isso tudo porque acho que vai ser importante para a nossa conversa, assim, é interessante isso tudo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Gabriel, que você tocou aí um pouco de leve, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu já entrevistei uma pessoa aqui que atua no Espírito Santo, que é a Ananda, mas a Ananda não é nascida no Espírito Santo, né? Você é nascido no Espírito Santo, você fez a graduação lá, tocava o Cine Falcatrua lá, fez dezenas de projetos lá, dava aula na Federal do Espírito Santo até pouco tempo, né? Enfim, mas tem orientando, é vinculado à Universidade de certa forma. Queria que você comentasse um pouco sobre esse lugar, assim, porque ouvindo, olhando sobre o Cine Falcatrua, muitas vezes, algumas coisas que eu assisti na internet falam, dão a entender que o Cine Falcatrua também existiu dessa forma devido ao circuito do cinema em Vitória, né? Então, era uma forma de você, sei lá, ver o que o Bill antes, sem ter que esperar passar por São Paulo e o Rio e chegar lá depois. eu queria que você comentasse um pouco, assim, dessa... Como que você enxerga essa cena do Espírito Santo, as várias cenas e como é que é esse lugar pra você, né? Eu acho legal, eu gosto do Espírito Santo. Eu gosto de Vitória, né? É meio low profile, mas tem muitas coisas interessantes, eu acho que tem uma... Inclusive, hoje em dia, uma cena cultural cada vez mais forte, mais estruturada por uma série de fatores que talvez a gente possa conversar depois. Na época, nessa época de Falcatrua, eu era muito frustrado, na verdade, por causa de uma falta de plataformas críticas, instâncias críticas, não havia conversas, né? Existia, sempre... Existia, desde aquela época, eu acho que existe um pouco um fantasma que é da... O paradigma da panela de barro, né? Ou do Siri na panela, que toda vez que um capixala tenta sair da panela, ele é puxado abaixo pelo outro Siri, que eu acho que ainda tem um certo ranço disso e, ainda que existisse isso, não existia realmente nenhum tipo de conversa sobre o que estava sendo produzido culturalmente. Era uma coisa que eu sentia muito mais nessa época aí, também em relação à cena de música eletrônica no Estado, que esses projetos de animação estavam um pouco ligados a isso, né? Além das animações, tinha um blog também, que era um blog meio de crítica cultural sobre o pseudônimo. e eu acho que isso também melhorou muito, embora esteja muito aquém do que possa estar aí. Eu acho que o Espiritismo teria muito a amadurecer se incorporassem mecanismos críticos e refletisse mais sobre o que ele está fazendo. E talvez o problema, a segunda questão, o segundo parâmetro aí, seja que seja completamente isolado, né? Ele está ali à sombra Rio-São Paulo, em Minas Gerais, em Bahia, né? Ele está cercado por todos os lados de potências culturais enormes, tanto em termos de tradição e vernáculo, quanto em termos de produção quase industrial, de indústria cultural. Então, ele fica completamente perdido. As pessoas... É mais fácil para alguém do Espírito Santo sair do Espírito Santo e ir para qualquer um desses lugares fazer uma carreira do que ficar lá. Hoje em dia, isso está mudando, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, mas, sei lá, a gente pode pegar o grande exemplo aí, que é Roberto Carlos, que foi para... foi para o Rio, eu acho, né? de Cachoeiro, enfim, eu acho que talvez seja o paradigma, né? Mas... Paulo Reckenhoff. Paulo Reckenhoff, bem lembrado, mais apropriado para essa conversa também, né? Então, a gente tem esse êxodo que está melhorando, mas eu acho que... No caso do Fogatriz, foi interessante, porque a outra coisa que aconteceu em Vitória, e tem um slogan da Prefeitura, que eu acho que da época era o verão de todas as tribos, que é o fato de que como tem pouca coisa para fazer, todo mundo vai a todo lugar, né? Então, na época que eu era estudante, era uma coisa tipo metaleiro, ia em show de reggae e vice-versa. E todo mundo ia no Fogatrua. Então, o Fogatrua acabou virando uma coisa grande, grande de, tipo, fazer exibição para 300 pessoas sentadas no gramado. por conta disso, e eu acho que isso mudou substancialmente o modo como ele se organizava enquanto cineclube, né? Ele deixa de ser cineclube e eu acho que forçosamente passa a ser uma coisa que estamos produzindo aqui e passa a ser uma coisa que a gente não tem controle. Eu acho que esse descontrole, em alguma medida, foi interessante para... para mim, como aprendizado, né? O descontrole do mundo. Mas, obviamente, as pessoas, essas 300 pessoas iam lá para ver coisas que elas não podiam ver no cinema. isso aí ia chegar daqui a dois meses, né? Já existia toda a mecânica do marketing atiçando as pessoas, mas, na época, o cinema, até o cinemão era muito baseado ainda nessa promessa que era meio que sustentada pelas janelas, né? Ó, você vai ver isso daqui a pouco, espera aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente era muito agnóstico em termos de programação. Não eram... Tinha pessoas que queriam só ver filmes alternativos, tinham pessoas que queriam só furar o olho do cinemão e... E eu queria mostrar cinema japonês, sei lá, e animações. Então, essa coisa da imagem, novamente, acabava sendo secundária à experiência que as pessoas iam ter daquele momento ali, né? Virou meio que um hábito para as pessoas também. Acho que isso acontece muito em Vitória. Ou acontecia, talvez, mais, né? Tinha o jazz na curva da Jurema, que ia, novamente, virão de todos os tipos. Não ia só quem gostava de jazz, ia uma outra galera, né? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória e, enfim, e aí, claro, dentro do Falcatrua e depois de maneira mais independente também, que é, e aí você falou isso aí algumas vezes sobre essa ideia do compartilhamento de arquivos na internet, você falou da música eletrônica também, mas me parece, talvez pareça óbvio dizer isso para uma pessoa que trabalha com curadoria, mas eu não acho que seja, mas me parece que muito dos seus projetos e da sua produção como escritor também, como professor, me parece não, isso é um fato, gira muito em torno do desejo e do tesão e da reflexão filosófica sobre o ato de mostrar coisas, né? Sobre o ato de mostrar os filmes, por exemplo, né? Os filmes ou outras coisas, né? Que a gente vai falar depois de internet, enfim, o que é um filme, enfim, não vamos entrar nessa discussão teórica assim, não. Mas, por exemplo, nos anos seguintes, ao começo da Cinefocatrua, pelo que está no seu portfólio, pelo que eu pesquisei também, você organiza uma série de outros, não sei nem qual o melhor termo, exposições, eventos, situações, sessões em que você nunca está, eu falo isso como quem trabalhou com o Festival de Cinema, né? Mostrando o audiovisual de uma forma clássica, né? Enfim, você está muito para além, pegando aqui, brincando com o título do seu mestrado, né? Você está muito para além da sala escura, né? Então, por exemplo, tem o Low Resolution Film Festival, tem o Shortcuts, tem o Festival Dispositivo, né? No Passo das Artes em São Paulo, como parte da temporada dos projetos, e aí sim, né? Com o Cinefocatrua, e aí, enfim, fazendo um arco, né? Tem o Generativa Outdoor, tem o Tape Tech na Bienal de São Paulo, enfim, são situações muito diferentes, assim. Queria que você falasse um pouco, para a gente começar a tocar nesse projeto, se você quiser pegar algum deles, assim, pensar especificamente, que você falasse um pouco sobre essa relação nos seus projetos, e aí citando de novo também o seu mestrado na PUC de São Paulo, entre o cinema e o VJ, né? Entre o curador de cinema no sentido mais clássico, alguém que escolhe os filmes, que pensa uma sequência, pensa um horário, compartilha, né? E alguém que está ali, de certa maneira, jogando com esse lugar do VJ, e pensando maneiras não convencionais ou não óbvias, né? Não lineares, digamos assim, de mostrar vídeo, por exemplo. Eu acho que não é engraçado que, como eu te mandei o negócio em inglês, o portfólio em inglês, os títulos são meio bestas, né? Os títulos em português, na verdade, são bem melhores. Um é o Festival de Baixa Resolução, e o segundo que você falou, o Shortcuts, na verdade, o nome dele é Corta Curtas, que era uma piada na época com o portal Corta Curtas. da Petrobras, que foi um dos primeiros lugares na internet para ver filmes brasileiros, né? Alguns desses projetos, até 2008, na verdade, eles foram realizados dentro do contexto do Falka Trua. E eu acho que eles acontecem, já aconteciam antes, mas eles acontecem muito como uma forma também do Falka Trua se localizar nesse novo campo em que ele passou a frequentar, que era meio que o campo das artes. E o Falka Trua, ele tinha várias formas da gente entender ele, uma era banda de cinema, ser uma banda de cinema, sabe? Mas tinha um pouco com essa coisa de fazer cinema, mas não fazer filmes. Talvez pensando que essas instâncias curatoriais, elas também têm uma capacidade expressiva e produtiva. e eu acho que a ideia de pegar o festival, a mostra ou a projeção como um gênero de arte, nesse caso, foi uma solução que a gente teve para poder ocupar esses espaços mais das artes. E também, pensando por um lado mais positivo, de extrapolar uma certa dimensão experimental que já existiu nas projeções regulares que a gente fazia. O Festival de Passos e Resolução, por exemplo, ele aconteceu antes de qualquer envolvimento direto da gente com as artes mesmo, com o circuito de artes. Várias aspas, muitas aspas. E foi, na verdade, uma tentativa que a gente fez, a segunda, na verdade, de estabelecer um diálogo com o Festival de Cinema de Vitória que acontecia na época. O Festival de Cinema de Vitória estava acontecendo no Glória, no Teatro Glória, que era um teatro de cem lugares, mil lugares na época, e com convidados estrangeiros e tudo mais. Estrangeiros, não. Da Globo, com gente da Globo apresentando as sessões e tudo mais. E o Festival de Baixa Resolução tentou ser, por um lado, uma resposta a isso, uma conversa com isso, e uma tentativa de chamar a atenção da produção de vídeos na internet que a gente não via sendo considerada dentro da discussão de cinema e mídias audiovisuais. E, na época, isso é 2004, 2005, talvez, era basicamente animação em flash. Não tinha YouTube. O YouTube tinha acabado de ser lançado, mas ninguém usava. Então, tinha uma coisa de tentar entender e coletar esse tipo de produção que estava completamente sob o radar, ninguém prestava atenção nela, mas também de tentar articular a mostra de filme, a mostra audiovisual com o modo como o audiovisual circulava na internet. Então, a gente inventou alguns dispositivos para dar conta disso, ou talvez para tensionar ou para experimentar com isso. Um deles é que, assim como na internet as coisas não tinham nenhuma autoria atribuída, você não precisava ser autor do vídeo para enviar para o festival. Você meio que tomava a responsabilidade sobre o vídeo. e é claro que isso no princípio era uma bobagem, mas ficava um pouco mais tensionado quando a gente tinha um prêmio, que era um engradado de cerveja. Então, acaba sendo uma forma também de brincar um pouco com o que pode ser considerada autoria nessa nova condição digital em rede. E, obviamente, além desses dispositivos tem um pouco essa possibilidade de você ver uma coisa que você vê numa telinha de computador, baixíssima resolução, numa tela grande. Isso altera substancialmente o modo como você vê aqui. Alguns filmes não foram pensados e não foram feitos para ser visto numa tela grande. Mas essa experiência também é interessante. O Corta-Curtas, por outro lado, foi o festival que a gente pensou para se adequar ao Rumos. E a gente pensou num festival que tem algumas camadas aí. A primeira, mais óbvia, é essa paródia com o site da Petrobras, que era um site que na época, como eu disse, era onde publicavam-se curtas brasileiros. Isso ainda também antes do YouTube, era uma iniciativa super legal, na verdade. E a ideia desse festival foi um pouco capitalizar em cima desse fato que a gente tinha sido selecionado por Rumos. A gente pensou, como é que a gente pode fazer isso aqui e virar outra coisa? E aí uma ideia foi vamos fazer uma amostra e vamos abri-la completamente. Todo mundo que mandar está dentro da amostra. E, obviamente, se é um Cineclube em Vitória fazendo isso, ninguém vai mandar nada. Agora, é uma coisa dentro do Itaú cultural. A gente um pouco usou esse chamariz para poder divulgar e para poder atrair mais participantes. Só que aí tem o segundo lado da... a outra dimensão do projeto que era o fato de que nenhum filme, nenhuma obra selecionada e não tinha restrição nenhuma, era de tempo, de duração, de ano, formato, nada. Mas, enfim, nenhuma obra selecionada ela necessariamente seria exibida e, se fosse exibida, não necessariamente seria exibida do modo como ela foi montada, finalizada pelo seu autor. O projecionista, isso estava no nosso regulamento, teria completo controle sobre o modo como essas obras seriam reproduzidas. E era por chamar corta-curtas, a ideia de cortar e recortar e reconfigurar o filme era inerente à coisa. E, obviamente, muita gente mandou achando que massa, que legal, cultura corabulativa, cultura livre era uma reação possível e a outra são pessoas que mandaram, seduzidas, talvez, por essa coisa de oba, vou exibir meu filme no Itaú, sem ler as linhas das miúdas. E os filmes dessas pessoas foram meio que sequestrados pela duração do festival. E foi o festival que rodou meio que as itinerâncias do Russo também. Então, tinha um pouco esse lado perverso do projeto, de mostrar que ao mesmo tempo que a pirataria é interessante, porque ela pode talvez produzir autonomia e emancipação, ela, na verdade, não tem uma moralidade própria na pirataria. Ela pode ser usada para qualquer coisa. E não tem porquê a gente que está aqui com um barro de garoto fazendo essas sessões também sermos ícones de nada, ou necessariamente esses exemplos do Cine Falcatrua como um bom exemplo de alguma coisa. não tem porquê, na verdade, isso acontecer. Essas tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal. Então, essa outra tensão com os autores e com a própria autoria também estava inerente do projeto. Eu acho que é um pouco isso. Então, são coisas, essa tentativa de explorar o evento, a reprodução como também uma instância performática, e performática não enquanto arte da performance, mas enquanto potência de emergência, um momento em que as coisas acontecem, ao mesmo tempo em que acaba sendo um laboratório para experimentar com outras questões e outros elementos meio que cristalizados dentro da produção audiovisual. O que é autoria? O que é o filme? Onde termina? Onde começa o filme? Qual é o suporte possível no filme? O que é, sei lá, qual é a relação que o projecionista tem que ter com o filme, que o público tem que ter com o filme? Eu acho que, só para concluir a pergunta, no caso da ideia do VJ e a relação entre o VJ e o projecionista, é um pouco porque a minha abordagem do cinema veio daí. Eu era uma pessoa que estava mais próxima das mídias digitais do que do próprio cinema, e quando você começa a projetar filmes usando o seu computador, você percebe que, na verdade, a diferença entre ser um projecionista e ser um VJ são só os vários freios que colocam em torno de vocês, que são, na verdade, culturais. ninguém espera que você vai ver um filme e que o cara da cabine de projeção vai ficar, sei lá, fazendo VJ, fazendo remix. E, nesse quesito também, eu acho que a minha noção de curadoria está sempre muito mais ligada a essas instâncias materiais e tecnológicas. Em certa medida, o que dá o poder para o projecionista é que ele está ali do lado do equipamento. e, de certa maneira, o que configura a sala de cinema enquanto sala de cinema é uma certa concretude arquitetônica. Então, eu acho que talvez essas noções materiais, elas estão ligadas ao tipo de exploração da exibição que é feita dentro do Focatrui, que eu vou fazer depois também, e, de certa maneira, elas também formam uma outra compreensão do que é o cinema, o que é a arte, o que é a imagem. Ótimo, não, e eu acho muito legal o Corta-Curtas, o Shortcuts, Corta-Curtas em português. Enfim, eu me achei muito curioso que nesse momento várias pessoas do Focatrui de Cinema tinham vários apelidos para o Porta-Curtas, apelidos que eu nem vou falar aqui, mas é interessante que eu acho que ele pensa muito também sobre essa dinâmica do poder, né? Porque, muitas vezes, a figura do projecionista, pela minha experiência, pelo menos, são as pessoas que, sei lá, que não estudaram audiovisual, que muitas vezes nem fizeram, né? Assim, o terceiro grau, A universidade. Então, é muito bacana colocar nessa figura esse poder do corte, né? E, claro, que tem um outro estatuto comparado com o lugar do Vijay, que muitas vezes é associado à festa, muitas vezes é associado a um outro sistema, né? Assim, é um outro lugar social, né? Enfim. Agora, queria te fazer duas perguntas em cima disso. Você falou agora de que o Cine Falcatrua foi selecionado para o Rumos Artes Visuais. Quem estava na curadoria desse Rumos mesmo, você lembra? A Luísa Duarte, a Cristejo, a Aracia Amaral. Colete, uma época, né? Não com medo de fazer o webinar, não. Tá, essa galera. Já entrevistei quase todas. Queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, então. Como é que foi, como é que é para você, eu não quero parecer muito binário na minha fala, mas eu serei binário, essa relação entre cinema barra artes visuais, né? Então, assim, como é que se dá esse lugar para você se você vê uma diferença entre os dois? E falo isso por quê? Porque mesmo nesse projeto, muitas vezes, quando eu comecei a listar curadores e curadoras, eu pensei, não, eu vou trabalhar com pessoas das artes visuais, né? E eu pensei, bom, mas tem uma série de pessoas que trabalham nessa fronteira imaginária entre os dois, há uma fronteira, não há. Queria te perguntar como é que você enxerga isso. E queria te perguntar também um outro dado, que é, como é que você se vê também, se você se intitula também artista visual, né? Assim, como é que se dá esse processo para você? Porque muitos projetos seus, quando eu olho assim, quando outras pessoas olham também, podem ser lidos como uma apropriação de um artista de material de outras pessoas, né? Ou seja, mais uma vez, você tocou um pouco nesse assunto já, mas mais uma vez, você não me parece de nenhuma forma acreditar nesse lugar dessa apresentação asséptica de um curador, dessa neutralidade, entre largas aspas, né? E sim, me parece, esclarecer muito mais um caráter mais, em alguns projetos, né? Mas, enfim, vou usar esse termo, mais antropofágico mesmo da coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, cinema, artes visuais e você também, curador, barra artista ou um artista etc., enfim, como é que você se vê? Vou tentar ir por parte, porque são perguntas difíceis. Eu acho que a fronteira, ela é imaginária, mas porque todas as fronteiras são imaginárias, né? Essa fronteira entre artes visuais e cinema, digamos, ela é dada a partir de hábitos socioculturais, de cristalizações institucionais e ela está cada vez mais se mostrando fluída, né? O modo como você tem cinema de artista, cinema sendo exibido em espaços de arte. Talvez um dos mundos, uma das fontes dessa divisão seja justamente uma fonte arquitetônica, né? As estruturas necessárias para o cinema são umas e as estruturas necessárias para as artes são outras. Só que as artes por o circuito da arte, arte contemporânea, enfim, ela, por sua natureza, ela absorve muito rapidamente tudo, né? Absorve, regurgita e transforma e eu acho que muito disso estava acontecendo nesse momento aí, nessa absorção dos coletivos, que não necessariamente tinham a ver com arte também. Ela estava muito mais próxima de produções culturais e ativistas do que arte. Mas tem uma tem uma certa enfim, a divisão do cinema e artes visuais eu não consigo ver ela de maneira tão estrita, né? Eu tento ver ela meio que decompondo essas grandes ficções que são cinema e artes visuais e tentando analisar e talvez esse seja o meu lado mais acadêmico falando, mais estudioso de mídias tentando analisar os dispositivos que eles usam e como esses dispositivos se estabelecem seja por razões sociais tecnológicas geopolíticas e assim por diante, né? Ainda que novamente exista realmente uma diferença do que é o curador de cinema o que é o campo do cinema e o que é o campo das artes visuais mas essa divisão ela não precisa existir eu acho que justamente estar na posição da curadoria permite que as pessoas vejam isso de maneira muito clara as fronteiras existem mas elas são extremamente fluídas basta que o trabalho seja feito acho que é uma tentativa que reconheceu a importância do trabalho tanto de manter as coisas separadas quanto de talvez juntar as coisas e talvez seja por isso também que eu goste muito mais que eu me sinto muito mais confortável na posição da curadoria do que na posição das artes porque o artista em si ele já a relação dele com o mundo já é bastante descomplicada dentro da nossa compreensão contemporânea das artes visuais enquanto a posição do curador por outro lado ela é sempre questionada ela está sempre meio que tentando negociar os interesses de muitos lados ao mesmo tempo e eu acho que isso é interessante como uma forma de entender as coisas como uma forma de estar no mundo como uma forma de afetar o mundo eu acho que no geral várias pessoas já me acusaram disso isso é uma curadoria de artista isso é x, y, z com acusações até mas eu acho que para mim por um lado não porque justamente ela talvez traga à tona como processo curatorial ela traga à tona a não neutralidade da curadoria e talvez a artificialidade desses espaços e dessas formas que a gente tem disposição por exemplo ele é uma forma de enquanto curador explorar não só explorar e mostrar não só trabalhos mas também questionar e transformar os próprios dispositivos nos quais nós estamos inseridos eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco disso a curadoria o objeto da curadoria não é só o objeto de arte o trabalho do artista ou do realizador eu acho que a curadoria também tem a obrigação de lidar com a instituição e mudar a instituição e afetar os públicos de certa maneira a curadoria responde a tudo isso que talvez seja uma coisa que fique clara para mim quando eu penso por exemplo mas para esse público aqui em Vitória talvez essa apresentação esse trabalho faça mais sentido do que para mim então eu acho que esses dilemas nos quais o curador é colocado muito mais frequentemente que o artista porque de certa maneira o artista contemporâneo pode se livrar de tudo eles são muito mais produtivos em termos de como você entende como você se posiciona politicamente no mundo eu não sei se essa resposta fez sentido não faz faz sentido sim faz sentido porque eu acho que é uma reflexão sobre como que essa figura do curador tem uma relação com o público também que me parece que é algo que está sempre no seu fazer ou seja você não está fazendo as coisas só para si isso no festival aniversário Flávia Cândida cansava de me falar isso e acho que é muito também de quem tem experiência com essa arte da massa que é o cinema que é diferente de uma pessoa sei lá que vem de uma família de curadores de artes visuais do Cubo Branco é uma outra relação então você está muito preocupado em afetar o outro então você sempre não é só o que você gosta não é essa coisa uma e sim essa relação com o coletivo e acho que a sua fala e o seu fazer gira muito gira também em torno disso eu queria que você falasse de um projeto específico que é o Festival de Expositivo lá no Passo das Artes porque mais uma vez é um projeto do Cine Falcatrua de 2007 e nesse lugar que vários curadores que entrevistei aqui inclusive Kiki Matzo Kelly ontem que eu entrevistei fez uma exposição lá sobre rádio e a sua exposição me chamou a atenção por uma exposição que transformou aquele espaço quando era na USP ainda em uma grande como é que eu posso chamar aquilo uma grande videoinstalação uma série de videoinstalações queria que você contasse um pouco do processo de concepção eu acho que o Festival de Expositivo é um dos que a ideia talvez tenha sido melhor que a execução eu não sei se funcionou também quanto o Festival mas ainda era uma tentativa de explorar essa ideia do Festival enquanto um formato questionar porque o Festival é assim e não assado e continuar sendo o Festival não é porque é diferente que tem que ser que tem que mudar de categoria a gente tem que na verdade tentar expandir a categoria do Festival talvez essa fosse uma proposta dentro da poética do Cine Falcatrua e a ideia era então novamente combinar duas coisas que estão meio na margem das culturas visuais audiovisuais uma era os planos-sequências que é um formato muito específico de take de filme um filme que não tem corte e que ao mesmo tempo a gente via como um formato muito acessível porque era uma época que as pessoas estavam começando a filmar com celular 2007, 2008 os celulares começavam a filmar mas nem todo mundo podia editar esses filmes então a gente pensou ah, o take o long take o plano-sequência ele é um formato ideal para esse tipo de produção porque a pessoa grava isso aí ela não precisa nem saber editar então é isso a ideia era ser um festival então que misturasse como outros festivais tanto produções talvez mais artísticas que tem aquilo como que tem a ideia do take como uma coisa pensada quanto a produção vernacular popular de pessoas que não tem necessariamente um treinamento e um pensamento específico sobre o cinema ou a imagem mas ainda assim produções interessantes e a ideia era combinar um pouco esse gênero muito específico com um outro formato de exibição que seria essa espacialização dos programas de exibição então teriam cinco projetores no espaço e todos eles cada um deles passando um desses programas de filmes selecionados automaticamente em loop sincronicamente e aí a ideia era também talvez compartilhar um pouco desse poder de edição com o público que podia navegar de um para o outro livremente ver aqui então o modelo mental que a gente tinha para isso era a ideia de um cinema de banco de dados espacial existe uma montagem espacial que era feita pelo público enquanto ele navegava entre esses vários programas que compartilhavam o espaço da exposição mas é isso eu acho que o resultado infelizmente ficou meio aquém disso agradeço demais a equipe do passo na época mas a gente nem conseguiu ir lá novamente a falta de recursos do capxaba coloca uma série de percalços no caminho agora tem um dado também que me chama atenção ali aproximadamente acho que em 2008 se eu falar alguma besteira você me corrige que é que você começa pouco a pouco a fazer mais projetos aí sim eu acho que já sem o Cine Focatrua e que lidam com o espaço público então por exemplo Generativa Outdoor em 2008 tem essa relação e mais recentemente aqui o The Future of Today também tem essa relação enfim não sei se tem outros projetos que tem essa relação também queria que você falasse um pouquinho sobre isso como é que é lidar com claro o Cine Focatrua também tem projeções no espaço público mas queria que você falasse mais sobre esses projetos posteriores que são pensados para isso que muitas vezes tem uma seleção de trabalhos que você vai interromper ali fazer um corte enfim num lugar como lá a Avenida Paulista por exemplo como você falou essa preocupação com o espaço público atenção privado e o modo como públicos se configuram já era um pouco desde o Focatrua em 2008 tem um corte na verdade porque o Focatrua meio que entra em hibernação completa desde então a gente tem um último projeto que é apresentado no Museu Vale que aí sim efetivamente é uma instalação que também funciona muito pouco e as pessoas meio que vão cada uma para o seu lado vão fazer doutorado e continuam fazendo alguns projetos ligados a essa área de imagem novas mídias o Generativa foi uma parceria com o Ricardo Palmieri que era DJ artista novas mídias e meio que era essa curadoria de trabalhos generativos ou gerativos que seria uma outra forma de animação gerada por computador de modo que nenhum frame nunca se repete então são filmes potencialmente infinitos e qual é a melhor situação para você mostrar um filme potencialmente infinito é num lugar em que as pessoas sempre possam ver esse filme então novamente tentando casar um certo gênero de audiovisual com um certo dispositivo de apresentação que no caso eram essas mídias facades essas telas públicas isso foi em 2008 acho que foi parte de uma amostra da Sesc de Artes então em cada uma dessas telas de algumas unidades do Sesc telas de LED montadas na fachada ficavam 24 horas por dia tinha o trabalho de um artista que produzia esse tipo de imagem vindo de um lado completamente diferente do cinema no caso são artistas que estão ligados a arte programação creative coding e que às vezes hoje em dia talvez esse diálogo aconteça mais mas na época completamente universos à parte talvez tão à parte quanto as artes visuais do cinema são as novas mídias esses outros dois campos então nesse caso o espaço público era realmente um espaço de consumo era um espaço de consumo dessas imagens era um espaço de consumo apropriado dessas imagens que eu acho que é um tipo de discussão que às vezes é levantado também por outras obras e outros projetos Christian Marclay por exemplo e os filmes longuíssimos dele que são em alguns momentos inacessíveis em alguns momentos a própria instituição dá um jeito de torná-los acessíveis o Miro Soares agora que fez uma exposição com um filme também 24 horas que era montada na fachada do museu de modo que as pessoas pudessem ver o filme também de noite um filme de 24 horas então é um pouco uma adequação nesse caso mais voltada para o próprio trabalho e como é que a instituição pode responder ao trabalho no caso do O Futuro que tem para hoje é interessante que foi também que esse outro projeto que você comentou que foi teve uma segunda edição dele que foi montada na galeria digital do SESI que é a fachada lá do prédio da FIESP a famosa Casa dos Patos e na verdade é uma segunda edição do projeto a primeira edição foi no Instagram foi em stories do Instagram e era uma mostra que também explorava um outro tipo de imagem em movimento que eram as stories do Instagram que tem por característica tem duas características que eu acho bem marcantes um é o fato de serem temporárias elas se desfazem elas se apagam então você tem que ver naquele momento não ver mais e também o fato de que elas se intrometem no seu feed você está vendo uma coisa lá e de repente está vendo outra e esse embaralhamento de fontes sempre me interessou muito porque talvez ela confunda a noção de autoria e a própria experiência a separação entre uma coisa e outra e essa original que foi uma exposição para stories do Instagram tinha sete artistas que cada um deles produzia stories para um dia da semana eu estou com medo de falar porque eu não vou lembrar todo mundo mas teve a Mariana Paraíso a Aila Lourenço Marisa Bela Vinho o negócio automático e falar sete artistas é sacanagem porque algumas dessas pessoas não eram artistas algumas dessas pessoas eram tarólogas astrólogas porque a ideia desse projeto era ter a produção de trabalhos divinatórios efetivamente divinatórios que para mim é o tipo de conteúdo que mais tem a ver com uma mídia efêmera porque uma profecia só faz sentido naquele momento depois que a coisa já aconteceu a profecia não tem mais sentido então oficialmente originalmente eram meio que horóscopos para o seu stories você ficava vendo essas stories que se intrometiam no seu dia a dia no seu consumo de mídia diária tem também o fato de ser uma imagem vertical que são coisas que me interessam muito porque o vídeo vertical é fantástico sempre foi embora a gente já seja normal em algum momento ele foi vilanizado e depois teve essa ideia de talvez é uma coisa pessoal íntima só para uma pessoa como seria transportar esse mesmo projeto para um outro contexto completamente diferente que é a fachada da Fiesp que todo mundo vê tem também uma verticalidade interessante mas tem várias diferenças em termos de resolução a imagem do Instagram é muito mais nítida tem muito mais informação do que a fachada da Fiesp e tem essa ideia também de que é um público muito maior e muito mais qualquer quando você vê um horóscopo no seu Instagram ele meio que é horóscopo para você será que essa mesma sensação ela é transportada também para a sua experiência da fachada da Fiesp que pode ser até assustador você está vendo uma coisa na rua e podia ser para qualquer um mas você sente como se fosse para você eu acho que esse inesperado do encontro e da experiência que acontece sempre muito mais no espaço público que é um espaço para o qual estamos despreparados ele é um ponto forte interessante dos meus interesses curatoriais talvez porque talvez seja uma coisa muito forte na minha vida de repente está andando na rua e pá uma coisa que é inesperada eu não esperava isso maravilha o mundo é grande e é bom também parece ter a ver com o interesse seu que não desrespeito só aquelas imagens que são institucionalizadas enquanto arte e sim imagens das mais diversas formas mas já que você falou aí sobre o doutorado eu acho que claro como você já falou no começo também sua relação com a universidade acho que é inegável também tem várias perguntas que eu quero fazer ainda mas é inegável te perguntar a respeito disso queria que você falasse sobre os seus doutorados no plural esse sobre curadoria autoral na PUC de São Paulo e esse sobre movie cinema rearrangements of the apparatus in contemporary movie circulation viu estamos aqui treinando o inglês e me parece interessante que os dois dialogam com uma outra experiência sua curatorial que é o distâncias negadas inclusive achei muito bacana que você até no momento das teses tem o link do Vimeo com a ordem da programação que você fez e aí enfim queria que você falasse sobre as teses e distâncias negadas e queria que você falasse sobre uma outra coisa que eu acho que é muito peculiar na sua escrita na sua trajetória acadêmica e é uma coisa que nesse momento do isolamento social eu comecei a me interessar também individualmente que é e parece que deixa eu pensar como é que eu falo isso quando você escreve é muito interessante para você ter uma escrita que dialoga com um projeto que você já fez ou que está fazendo no momento ou seja você não me parece se colocar nesse lugar do teórico da imagem no sentido filosófico exclusivamente e sim de alguém que está ali fazendo um monte de coisa que esse fazer já é teoria também e que a sua escrita vai se refletir nesse processo criativo desse fazer eu acho muito peculiar porque assim a maior parte dos textos de teoria que eu encontro os curadores etc são muito mais sobre uma certa ideia bastante vezes um pouco elitizada de teoria da arte enfim e você me parece estar muito interessado em pensar como fazer já é teoria e como essa escrita também é um processo de feitura enfim como tudo se mistura de uma outra maneira resumindo acho que tem uma coisa mais mão na massa quando você escreve sobre as coisas enfim queria te perguntar se isso faz sentido e pedir pra você falar um pouquinho sobre isso também eu acho que faz total sentido como eu comentei essa prática curatorial que pra mim é muito próxima de produção e de sei lá uma coisa meio chão de fábrica até e mão na massa ela é talvez a minha fonte mais rica de insights sobre questões teóricas né digamos o cinema foi uma coisa que aconteceu meio por acaso mas eu acho que a posição do curador é uma posição muito confortável enquanto pra se assumir enquanto corpo situado em processos técnicos sociais institucionais e a partir daí ganhar uma outra compreensão do mundo das coisas da realidade que costuma ser negada ao cientista cientista moderno universal nossas formas modernas de compreender o mundo por conta do tipo de universalização do trabalho científico que se espera do trabalho científico ainda muito calcada nessa divisão entre sujeito e objeto o sujeito que vê o objeto que é analisado e essa visão de tudo a partir de lugar nenhum que já foi mais do que criticada por pós-estruturalismos e processos decoloniais enfim eu acho que talvez por isso também me interesse o lugar do curador e não do artista enquanto máquina de produzir pensamentos no caso dos meus doutorados que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém pessoal não façam dois doutorados não serve pra quase nada foi novamente uma sucessão de acidentes na vida eu comecei um acabei conseguindo uma bolsa pra outra fui fazer outro e não abadurei o primeiro que também tem a ver com sei lá neurose gente neurótica e eles conversam em muitos aspectos talvez a principal a principal intersecção entre eles seja o Distância Negadas que foi uma mostra que eu organizei na época a princípio uma curadoria bem tradicional mas que eu aproveito pra refletir como um processo também material do modo como o cinema se reorganiza em relação a outras práticas de imagem e de arte talvez até voltando a pergunta que você fez um pouco antes né então os dois as duas teses meio que tem esse como um ponto comum as duas falam da mostra uma delas é sobre uma noção muito vaga do que a curadoria pode inventar né a ideia de curadoria como autoria que eu acho que é um tema que estava muito em moda na época também essa é da PUC e a outra de Goldsmith é um pouco sobre outras formas de compreender a noção de cinema né e novamente uma um projeto muito inspirado pela transição do cinema para o digital e todo o choque que isso causava nas pessoas e por outro lado muito próximo dessa minha compreensão material do cinema que vinha de vamos organizar projeções de filmes usando baixadas da internet usando um computador Windows né e nesse sentido essa outra tese pesquisa um pouco como é que a própria noção de meio e de suporte ela é performativa o meio ele não é um fundo material estável a partir do qual a gente produz informação ele é em si constituinte da informação né talvez a melhor forma de falar disso seja evocando o McLuhan né o meio é a mensagem então existe uma coisa compartilhada e pra mim isso é é sempre bom lembrar porque isso lembra a gente que as coisas podem ser reinventadas a qualquer momento sabe a gente sempre está prestes a mudar o mundo eu acho que talvez hoje em dia isso seja uma fonte de esperança enorme na minha vida e o Distância Negados aconteceu por acaso nessa época era uma amostra dentro da amostra vídeo do Itaú Cultural que acontecia nessa época em Vitória e no Belo Horizonte no Palácio das Artes desculpa uma amostra de vídeo organizada pelo Itaú Cultural na época quem era o condenador era o Roberto Cruz a Júlia Aranha estava trabalhando também no projeto e o que eu fiz foi selecionar trabalhos não cinematográficos para serem exibidos dentro do cinema e um dos meus interesses era ver como é que cada um desses trabalhos era traduzido para o formato sala de projeção alguns simplesmente eram sei lá tele-assinados então o que era filme virava um vídeo para ser projetado em uma sala de cinema com um projetor digital outros passavam por outras alterações no caso de uma instalação digamos o Line Describing Acone do Anthony McCall que eu queria mostrar que é uma instalação de luz que usa um projetor de 16 milímetros e tal como é que você vai mostrar isso dentro de uma amostra X de vídeo impossível então o que você faz você mostra uma versão em vídeo dessa obra não porque não faz sentido porque na verdade tem outros componentes da instalação que não vão ser traduzidos então mostra uma documentação dessa instalação ok mas não tem disponível então o que a gente faz na época eu descobri que o Itaú tinha acabado de fazer uma exposição com o Anthony McCall Cinema 5 curado pelo Roberto Cruz e um outro trabalho derivado do Line Describing Acone tinha sido exibido nessa instalação nessa exposição então a documentação da entrevista do Anthony McCall nessa exposição sobre esse outro trabalho acabou cumprindo o papel do Line Describing Acone na mostra de instâncias negadas e essa tradução de um trabalho em outro esse outro modo de apresentar essa instanciação do trabalho era talvez o ponto que me interessava academicamente como é que a imagem como é que a obra na verdade ela está sempre em transformação por conta da sua translação o fato de que a obra precisa existir no mundo que ela precisa se movimentar para isso faz dela ser realmente sempre um devir e a existência é sempre uma coisa meio improvisada e a ideia de distâncias negadas esse conceito para conceito institucional ou curatorial era uma tentativa de mostrar onde cada uma dessas obras afetava alterava os dispositivos tradicionais do cinema então uma das distâncias negadas era a própria espessura da tela alguns trabalhos mostrados eles recuperavam a espessura da tela que é uma coisa que a gente costuma ignorar que existe quando a gente tem a experiência da imagem em movimento porque a tela é a superfície a famosa definição moderna da tela enquanto superfície outras falavam da profundidade da projeção que é outro campo outra dimensão que a gente não pode mexer durante uma projeção cinematográfica senão a gente estraga toda a experiência mas essa dimensão existe essa dimensão está acessível o que impede que o artista ou o público ou o curador mexa com ela e foi para mim um processo muito interessante e refletindo sobre ele deu meio que caldo para essas duas teses queria te perguntar de onde que vem esse esse é o interesse e necessidade de escrever especificamente sobre curadoria e vou te explicar porque estou te perguntando isso porque por exemplo vou dar alguns exemplos de concreto a Julia Rebouças fez uma tese sobre Frederico Moraes a Cristiana Tége fez uma tese sobre Frederico Aracir e Zanini o Francisco Dalcol tem uma tese Sheila Lerner Frederico ou seja eu percebi depois desse processo de entrevistar tanta gente que muitos curadores fizeram teses e pesquisas sobre outros curadores A, B ou C muito específicos não que a sua tese não fale também de exemplos específicos de posições de curadoria mas eu sinto por exemplo na sua tese nesse livro que você organizou Curadoria Cinema e Outros Modos de Dar a Ver que é ótimo inclusive ou nesse artigo o que curadoria o que pode curadoria inventar que você me parece assim ser uma das poucas pessoas dessas entrevistas que eu fiz até agora que escreve dessa maneira mais reflexiva sobre não só sobre coisas que você fez mas sobre os limites mesmo de atuação se é que é limite essa figura do curador então eu queria que você falasse assim enfim como é que se dá esse processo eu lembro que há muito tempo atrás eu até fiz um texto sobre curadoria de cinema falei com a Anani Heffner até a gente tem mais de 15 anos a Anani falou não, ainda tem muita pouca coisa no Brasil sobre curadoria de cinema sobre os limites da curadoria de cinema e tal então enfim eu sei que você pode parecer uma pergunta besta e eu sei que você já pincelou um pouco essa relação artista-curador etc mas eu não sei se você já parou para pensar o que te leva a escrever sobre curadoria em vez de escrever sobre sei lá análise de obras específicas sabe enfim eu acho que no caso das teses especialmente eu acho que no caso de alguns textos tem ainda uma tentativa de dentro da academia justificar esse trabalho que como você falou tem na curadoria um componente metodológico e que nesse sentido está muito próximo por exemplo de pesquisa prática né practice led research research creation que são fontes ou são módulos de trabalho até mais aceitos fora do país no Brasil a gente tem a coisa da poéticas mestrados e doutorados em poéticas perdi o filho da merda então tem um pouco essa ideia de criar uma defesa metodológica para aquilo como um método então vamos refletir sobre isso por conta disso por outro lado eu acho que existe um pouco essa afirmação do lugar do pesquisador até como uma tentativa de questionar a universalidade do sujeito que sabe eu estou fazendo isso como você falou eu estou escrevendo esse texto são coisas que se colocam assim a partir desse lugar e a minha relação com essas obras é essa e talvez acho que o distâncias negadas é um exemplo muito bom disso o que me interessa no wavelength do Michael Snow não são as qualidades de imagem simplesmente que ele carrega é um pouco essas relações de transporte que se estabelecem em torno da obra e isso se torna claro a partir da posição do curador então compartilhar a experiência curatorial nesse sentido é também uma forma de compartilhar essa compreensão da obra e mostrar porque que falar de uma obra enquanto como se ela existisse num vácuo é muito menos importante potente relevante não sei real do que falar dela enquanto essa produção de contingências esse produto de contingências então tem uma questão de complicar ou complexificar a compreensão do trabalho analisado e também de se implicar na produção de conhecimento eu acho que estou respondendo mais a sua pergunta anterior do que essa de certa maneira eu acho que por outro lado a curadoria acaba sendo um campo muito recente de estudo de trabalho enquanto a gente compreende hoje em dia e a curadoria de cinema como você falou ainda mais tem muito pouca coisa não só no Brasil como no mundo todo de reflexões em termos de o que é curadoria ao mesmo tempo os curadores fazem muita coisa os curadores refletem muito cada projeto de exposição acaba sendo um esforço um trabalho acadêmico muito substancial me parece tanto em termos de levantamento de fontes quanto em termos de produção de argumentos eu acho que nessa tentativa de às vezes se encontrar e encontrar a própria disciplina da curadoria muito do que é feito passa um tanto por essa tentativa de encontrar os nomes referenciais e a gente se volta às experiências paradigmáticas e isso não é só no Brasil nas várias teses que você mencionou até agora eu acho que me assustou um pouco na verdade conforme eu fui talvez durante o doutorado mesmo enquanto eu fui apropriando cada vez mais o universo da curadoria como um tema como não existia nem um tema de arte contemporânea isso um trabalho que tinha por exemplo que estava sendo lançado na época era um do Obst um livro do Obst um pequeno história da curadoria eu acho que é também um livro de entrevistas porque no fim das contas sendo uma disciplina recente as bases dela não são estabelecidas por algum experiente no século XVIII elas são estabelecidas pelas práticas desses nomes basilares que você mencionou então é uma forma e eu acho que é um método super legítimo de encontrar o que significa a curadoria e como ela é articulada é claro que isso acaba não sendo muito acaba não sendo muito universalizável acho que justamente pela falta talvez de instâncias educativas que reproduzam esses discursos e esses estudos ainda eu acho não temos ainda escolas ou cursos superiores de curadoria bato senso bacharelado você comentou alguma coisa sobre isso na coisa de por que que os curadores não pensam tanto a imagem em movimento quando vão fazer exposições você acha que isso tem a ver com as instâncias de aprendizado também os cursos que são feitos a presença do cinema nesses cursos de arte eu acho que é na mosca tem um bocado a ver de como é que o universo acadêmico no caso o universo pedagógico a educação a escolarização é também uma instância de reposição de discursos e práticas e isso estabelece o campo eu acho que esses trabalhos que você mencionou eles fazem uma tentativa de tentar encontrar bases comuns para isso para o campo da curadoria explicar o próprio trabalho no meu caso eu sou meio órfão porque como eu não venho das artes essas referências de curadoria chegaram para mim muito tarde o Zanini o Frederico Moraes chegaram para mim muito tarde chegaram para mim inclusive mesmo depois que eu terminei o doutorado então acabou sendo mesmo uma reflexão sobre a prática e até tentando mostrar porque que a prática me ensinou tanto isso voltando ao focatruz porque que montar uma projeção de cinema coloca em questão todo o nosso modo de compreender a sala de cinema e a neutralidade e a naturalidade com que a gente aceita que a sala de cinema seja isso está muito próximo da noção de arqueologia de mídias também que é uma metodologia e um pano de fundo muito popular hoje em dia nos estudos de mundo e você acha então que talvez um pouco desses seus interesses as suas pesquisas também nasce o Besides the Screen que nasceu em 2014 enfim e acho que é um projeto que é bacana na medida que ele se dá presencialmente ele tem um encontro ele tem falas e ele teve se não me engano isso eu não entendi corretamente teve todas as edições ou só em algumas exposições também e mostras eu queria que você comentasse um pouco o que é o Besides the Screen e quais foram também as peculiaridades dele nesse ano de 2020 eu vou fazer outra defesa do acidente aqui novamente eu acho que o Besides na verdade ele surge em 2010 e a ideia original na verdade ele começou porque fazendo doutorado trabalhando com meio de distribuição de imagens de modos como imagens circulam existia uma falta muito grande de bibliografia na época e aí um professor do departamento Chris Berry que é um especialista em cinema chinês ele recomendou que eu e alguns orientantes dele se encontrassem para fazer um grupo de pesquisa e acho que bem como no segundo encontro do grupo a coisa já desbandou porque não tinha muita coisa que se ler e a nossa solução é que vamos então organizar uma conferência um encontro um seminário para poder ver quem está trabalhando com isso agora para poder ver o que está sendo produzido que está sendo produzido agora sobre distribuição circulação de filmes e foi daí que veio o Besides the Screen uma tentativa um pouco de encontrar a partir dos estudos cinematográficos que são muito calcados na obra cinematográfica no filme elementos e outras abordagens que se preocupassem com o filme em circulação o filme apesar da tela o para além da tela o além tentando ser não beyond mas besides não uma coisa positivista de nossa instalações imersivas VR a gente tem a tela aqui mas para além disso o filme também existe no projetor o filme também existe em outras instâncias e começou assim em 2010 a gente organizou foi legal foi divertido aí em 2012 quando a gente estava terminando o doutorado eu e essa outra colega minha que continuou nesse projeto a Virginia Crisp a gente resolveu fazer de novo até como uma maneira de fechar um ciclo sei lá e foi novamente legal divertido nessas duas instâncias a gente tentou fazer uma coisa não só acadêmica com apresentação de trabalhos mas também que tivesse um outro pé meio que interdisciplinar e meio juntando teoria e prática na primeira edição do besides foi um painel sobre VJ Research pesquisas sobre ou a partir da perspectiva de VJs que foi organizada em parceria com a Ana Carvalho que hoje é professora no SMI e também uma participante nessa rede de pesquisa e no segundo de 2012 a gente organizou em parceria com um grupo chamado Exploding Cinema uma exposição gigante num prédio da Universidade de Gotham que era onde a gente fazia doutorado que era uma antiga igreja com uma série de instalações ocorrentes simultaneamente e também teve alguns workshops sobre realidade aumentada e Foley e essas outras instâncias de participação a gente tentava sempre absorver também como instâncias de produção de conhecimento ou no mínimo de disseminação de conhecimento acho que porque todo acadêmico sabe que às vezes o mais rico de um evento como esse são os intervalos entre as palestras os momentos de decompressão acabam criando mais possibilidades de discussão do que as próprias apresentações de papers e daí quando eu volto para o Brasil eu trago o projeto também para a UFES a gente faz um projeto e consegue um apoio do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido para fazer uma série de quatro eventos em dois anos que é um processo ridículo nunca façam isso quatro eventos em dois anos e a gente faz então essa outra série focada em alguns pontos principais o primeiro evento foi na UFES em 2014 era uma tentativa de trazer e de mapear esses estudos de mídia apesar da tela no Brasil e que no Brasil acabam tendo uma participação muito maior de novas mídias e de mídias interativas de margens digitais até por conta dos parceiros que na época eram Marcos Barros e a Patrícia Moran da PUC e da USP e os projetos seguintes são mais focados em alguns temas que acho que era o seguinte foi foi curador não o seguinte foi pirataria em Coventry depois teve curadoria na UFES de onde vem o livro e depois teve projeção que foi em Coventry de novo isso e a partir daí o projeto meio começa a andar por conta própria e cada edição tem um foco e cada edição meio que acontece ou no Brasil ou no Reino Unido e em algum momento Portugal também entrou nessa rede de atividades a gente organizou também uma coisa no México sempre tentando trazer essas outras instâncias de os outros formatos para além a oficina a mostra a performance como também espaços na academia e eu acho que nesse sentido a tentativa de organizar isso no Brasil é por um lado trazer para a UFES algumas das discussões que me interessavam na época relacionadas a novas formas de imagem novas mídias artes interativas sei lá e também trazer para a academia no Brasil como um todo essa noção de pesquisação como uma forma legítima de pesquisa e produção de conhecimento pesquisação research led creation research creation nesse sentido eu acho que o UFES é realmente um projeto que está muito ligado às vezes mais ao público do que a sistemas ele meio que vai na esteira de temas mas tenta conectá-los à situação de vitória por exemplo da UFES ou assim por diante e esse ano foi horrível não mentira foi legal mas foi um choque porque ano passado a gente tentou fazer uma coisa que foi um festival de cinema com mostras de filmes e projeções num cinema no cinema da UFES no cinema Metrópolis e a gente usou o filme Freeway para fazer as inscrições eram gratuitas eram abertas e que experiência novamente avassaladora porque você está lá com 1800 filmes que chegaram para você o que é isso como é que eu vou criar esses filmes como é que eu vou entender e montar programações a partir disso novamente um aprendizado e esse ano a gente pensou em fazer como são os 10 anos do projeto fazer um apanhado geral um mistureba de temas e de atividades e uma das atividades seria uma outra mostra de filmes e acabou acontecendo no mesmo esquema só que foi online e com certeza é engraçado porque não sou acostumada a fazer isso mas foi uma seleção de trabalhos que a princípio foi apresentado para a sala de cinema isso online não funciona tão bem não funcionou tão bem eu acho e todas as apresentações também de trabalhos esse lado mais acadêmico da conferência as falas os papers passaram para a internet inclusive você participou de um e foi uma experiência super legal por um lado mas ao mesmo tempo eu sinto assim como eu tenho tido experiências ótimas vendo outras conferências das quais eu nunca poderia participar mas eu sinto falta desse outro elemento que não é simplesmente a informação sendo transmitida por uma palestra é a atmosfera da coisa é a contingência é o acidente é os assuntos que surgem depois da palestra é estar lá e talvez ter um insight estar lá e conversar com uma pessoa do lado sobre um tema paralelo mas aquilo enfim e eu acho que é isso que eu senti falta eu tenho sentido falta muito nessas experiências online essa dimensão essas dimensões para além da coisa em si que sempre interessaram enquanto curador e que atualmente na internet ou nessas atividades de internet tem faltado um bocado eu queria te perguntar assim o que mudou para você nesse arco também porque você começou a entrevista falando lá em 2003 que eu consumia muita coisa na internet achava muita coisa enfim 2003 é o momento ali do Napster ainda se não me engano né assim então do Mirc né assim então eu queria te perguntar assim o que mudou nesse seu uso da internet e qual que é o seu interesse por projetos pensados para a internet que só existem nessa plataforma né eu sou uma pessoa da internet né eu acho que o que mudou no meu uso é que hoje em dia eu sou viciado da internet num péssimo sentido eu tenho várias áreas que eu nunca volto para ler e que a internet hoje em dia é bem mais chata também de certa maneira talvez por estar mais estruturada e talvez por estar as pessoas compreenderem ela mais como um meio nessa época em 2003 a gente tinha uma produção de arte online até antes disso né que estava meio que engatinhando e existia por um lado essa vitalidade da experiência né de não saber se vai dar certo o que as pessoas estavam fazendo enquanto arte né e também tinha um certo despreparo da gente enquanto público e eu acho que isso para mim foi muito importante ao encontrar netart e ficar o que está acontecendo o que é isso onde acabou a internet e eu acho que hoje em dia a internet é muito mais estruturada nas mídias sociais e essa experiência de encontrar o inesperado essa desfamiliarização repentina que alguns trabalhos me provocaram naquela época ela é muito mais difícil de ser atingida e de ser provocada hoje em dia por quem quer que seja né no geral eu respiro né a cultura online de certa maneira né memes mas isso acho que informa muito o que é minha relação com a imagem também que é uma relação muito mais efêmera e mais ligada a um fluxo do que realmente a uma experiência discretizada ou individual de tal e qual obra tal e qual produção eu tenho achado interessante e hoje em dia a gente tem também alguns campos em que essa produção digamos de artistas ligados pós internet conversa muito mais com questões do campo da arte por exemplo ou do campo da cultura visual que me interessa ao mesmo tempo talvez seja uma fascinação recente minha uma fascinação meio estranho misturada com estranheza a gente vê outras outras cenas surgindo na internet de arte e às vezes são por exemplo os mercados de cripal arte hoje em dia que basicamente a pessoa faz um gif como qualquer outro gif mas bota para vender numa plataforma usando criptomoedas e usando tokens usando provas de autenticidade e é bizarro como isso hoje em dia existe um mercado que movimenta dinheiro e muito dinheiro até dadas as proporções com trabalhos que esteticamente são uma bagunça não sei eu não sei se eu consigo traduzir o meu mas é engraçado como é que você tem uma coisa completamente estruturada e completamente nas margens do sistema da arte e mesmo do design mas aí eu vou por exemplo numa plataforma como Fiverr ou sei lá no DeviantArt em algum desses lugares onde as pessoas ilustram ou criam imagens digamos e eu vejo coisas que são feitas ali e eu vejo coisas que são vendidas em plataformas de cripto arte e às vezes é a mesma qualidade é o mesmo tipo de visual é a mesma estética enquanto aqui você tem um artista um ilustrador que está lutando para sobreviver e do outro lado você tem não sei quem porque existe um anonimato bizarro sei lá fazendo memes que estão vendendo a 10 mil dólares sendo comprado por outros artistas que participam da plataforma também e eu acho que tem uma intersecção bizarra entre essas pessoas e pessoas que investiram em criptomoedas lá em 2010 e são bilionárias do bitcoin hoje em dia ao mesmo tempo você vê artistas que desenvolvem trabalhos em meios algorítmicos e hoje em dia trabalhando com machine learning principalmente e também investindo e ocupando esses espaços porque talvez esses espaços tenham mais recursos para eles do que as próprias instituições de arte enfim eu só peguei um caso que tem me deixado completamente confuso hoje em dia para dizer que o que eu gosto na internet ainda é um pouco essa fluidez entre gêneros formatos e categorias de imagem mas ao mesmo tempo eu vejo como é que eles tem nichos de arte hoje em dia que estão super bem estabelecidos e fora do escopo da maior parte das pessoas ainda que a gente tenha visto cada vez mais uma confluência entre uma produção irônica de arte pós internet e arte contemporânea em si agora já que você falou já que você está falando sobre internet já que você usou essa expressão aí você falou tem uma fluidez de gêneros e de tópicos assim também eu queria fazer um comentário assim também em geral sobre os projetos curatoriais seus que acho que é muito interessante desde o começo por exemplo quando eu encontro matéria sobre cinefalcatrua cinefalcatrua as matérias sempre reforçam o Kill Bill então acho engraçado isso passaram o Kill Bill antes de estrear e quando eu vejo alguns projetos coletivos seus aqueles projetos especialmente quando você foi ganhando mais estrutura e tal de nenhuma forma você acabou de falar por exemplo do Distantes Negadas é um ótimo exemplo disso de nenhuma forma você enfocou a sua seleção de trabalhos de artistas em artistas brasileiros muito pelo contrário me parece ter uma abertura muito grande para coisas que não são do Brasil você também estudou claro fez o mestrado doutorado fora do Brasil enfim e mais uma vez comparando com as entrevistas que eu fiz em que a grande maioria dos curadores muitas vezes trabalha exclusivamente com arte brasileira eu entrevistei por exemplo um curador que nunca fez uma exposição fora do estado dele mais de um na verdade eu entrevistei e leva a querer te perguntar isso como é que é são duas questões como é que é o seu processo de seleção dos trabalhos porque me parece assim que muita sua escrita diz respeito a essa questão do processo da criação e claro quando eu pego seus projetos são figuras que vêm de lugares muito diferentes então como é que você chega nesses nomes quando não são open calls claro como se falou agora do filme festival aquele site de open call e uma outra questão que também me chama atenção na sua trajetória que é e talvez seja um pouco perverso te perguntar isso que temas te interessam o que eu estou te perguntando isso porque eu aqui entrevistei muitas pessoas e sei lá eu me interesso por arte política eu me interesso pela relação entre imagem e ecologia ou me interesso sobre gênero e performance e eu sinto até mesmo pelas sessões de algumas edições do besides the screen que os interesses recortes são muito variados então enfim deixando de lado todo o discurso tentando deixar de lado do cinema da mídia que temas te interessam eu acho que um tema que me interessa talvez mais geral talvez seria essa separação entre sujeito e objeto onde termina o sujeito onde começa o objeto e vice-versa eu acho talvez outro tema que me interessa muito seja essa relação de identidade e alteridade onde termino eu e começa o outro eu acho que em alguma medida e talvez seja outra coisa que eu gosto mais na curadoria do que na criação a curadoria é um trabalho para o outro e a partir do trabalho do outro e em favor ou quase secundário ao trabalho do outro eu acho que isso é muito interessante porque no geral eu tenho interesses muito amplos eu sou curioso sobre as coisas estar curador me possibilita estabelecer diálogos com essa diversidade talvez se eu fosse pegar uma palavra alteridade seria uma coisa que me interessa muito não por acaso essa noção do performático em oposição ao objetivo ou o objético talvez a noção de devir em contraste com a noção de ser são muito fortes no meu pensamento acadêmico é engraçado que tem amigo meu que sempre comenta alguma coisa eu compartilho algum link no grupo de whatsapp da galerinha ele fala assim nossa que legal eu encontrei no facebook como assim você encontrou no facebook meu facebook é um lugar completamente tóxico e eu pelo contrário ainda tenho boas experiências no facebook eu acho que tem uma questão de curadoria de feeds que funciona para mim eu sigo pessoas pelas quais temos interesses comuns e a partir daí eu recebo coisas mas a resposta geral para essa pergunta é a internet às vezes eu não conheço e isso é frustrantíssimo e é uma fonte eterna de vergonha não conheço pessoas que estão do meu lado na América Latina por exemplo até em Vitória porque não sei mas eu conheço pessoas pela internet ou coisas pela internet porque acaba se tornando muito mais próximo da minha rotina acho que minha rotina passa muito por essas coisas por esses temas e objetos da minha curadoria e isso é um problema para mim também eu acho que o esforço de criar diálogos ou de juntar produções de âmbitos diferentes digamos o Anthony McCall e pior que eu não lembro nada agora na minha cabeça sou péssimo exemplo mas enfim esse esforço de juntar uma produção de arte ou de cinema experimental estabelecida com a produção acadêmica ou desculpa vernacular no mesmo lugar e botar elas para conversar e botar elas para meio que aprenderem umas com as outras é uma coisa que me interessa talvez por conta desse interesse em alteridade e é horrível quando você fica sempre voltando ao mesmo tema e voltando às mesmas conversas nesse sentido existe um autopoliciamento muito grande e normalmente muito frustrado porque eu nunca consigo sair dos meus círculos sair do meu campo de cognição e de percepção diária na maior parte das coisas que eu tento fazer para os outros e existe essa tentativa de criar estratégias o Open Call tem sido uma estratégia para mim desde muito tempo como uma forma de estabelecer conversas como uma forma de tentar ver além do que eu estou vendo como uma forma de pedir socorro eu acho que funciona muito bem eu vejo outras instâncias disso na própria arte eu acho que por exemplo uma leitura de portfólio tem muito esse caráter de como é que o curador vai sair do seu campo de pesquisa estabelecido como é que ele vai ver os pontos cegos então dependo e preciso muito dessas ferramentas mas no geral o que eu traduzo em termos de projeto seja como uma inquietação que vai disparar um projeto ou seja como uma seleção um convite de obras específicas tem muito a ver com essa experiência de mundo filtrada pela internet e frequentar lugares na internet esquisitos ir no 4chan ir no Reddit ir sei lá nesses mercados de criptoarte e tentar entender o que está acontecendo ali então passa um bocado por isso queria que você falasse um pouco antes de a gente passar para a imagem que é da sua relação com a educação você acabou de falar esse termo alteridade e acho que a alteridade também está no ato da educação sempre está na figura do ser professor ser educador e acho também que você está no momento peculiar da sua vida que é essa passagem da UFES para essa universidade onde você trabalha agora no Canadá então assim se de repente a gente fala em alteridade não só da relação entre de uma pessoa para outra mas agora tem uma alteridade cultural na sua vida enfim de uma outra forma mesmo nesse momento de isolamento social eu queria que você falasse um pouco sobre isso qual que é a importância desse lugar acadêmico para você e quais são suas enfim impressões expectativas nessa mudança de circuito acadêmico de clima na verdade de tudo isso rapaz eu diria que essa talvez seja um dos pontos menos resolvidos da minha vida porque eu gosto muito da universidade e da academia embora tenha diversas críticas ao modo como ela se constitui mas eu não gosto de ser professor eu sofro muito sendo professor talvez porque eu não lide muito bem com esse poder do conhecimento acho que eu nunca lidei com as figuras de autoridade que transmitiam conhecimento e eu nunca quis muito ser essa figura então para mim também ainda hoje é uma tentativa de encontrar modos de dar aula ou de compartilhar conhecimento que passem por outras configurações de troca mais horizontalidade mais auto questionamento e mais auto reflexão então no geral para mim a universidade é interessante por conta dessa ideia desse pilar desse pilar tríplice de pesquisa ensino e extensão e foi algo que eu sempre tentei exercitar e combinar e fazer conversar transversalmente acho que a Nanda estava aqui falando um pouco da GAP por exemplo da galeria de arte de pesquisa da UFIS e como tem essa tentativa de desde então conversar a produção nas aulas com formas de mostrar e eu acho que ela está cuidando disso muito bem hoje em dia então eu acho que existe uma coisa mal resolvida para mim em relação a sala de aula em si que eu tento sanar estimulando essas transversalidades que a academia a princípio nos permite em relação a pesquisa e a esse primo pobre que é a extensão mas que de certa maneira é o que está mais próximo de comunidades lá do censo que está mais próximo de vários outros públicos que não os alunos os estudantes mas acho que por outro lado existe um certo conforto e um enorme privilégio em estar aliado a uma universidade especialmente na UFSS uma universidade pública e aqui no Canadá uma universidade que tem o mínimo de bom senso eu acho que é uma pena que cada vez mais a universidade esteja sob esse ataque constante porque no fim das contas eu acho que o mais pelo menos para mim enquanto estudante há muitos anos atrás o mais interessante da universidade foi ter ela como um espaço de emergência de experimentação fora da sala de aula novamente a sala de aula meio que essa rotina cria um ritual dá uma estrutura aos dias mas ao mesmo tempo ela cria intervalos e cria um espaço para que outras coisas aconteçam e quando você pensa em por exemplo universidades particulares que pagam por hora a aula e criam essa relação muito reduzida do professor com alunos essa transmissão de conhecimento etc tem um problema claro que é essa linearidade autoritária da transmissão mas também tem esse outro problema que é o esvaziamento do espaço de convívio e como o mero convívio é uma desculpa um pretexto e talvez a fonte mais forte mais forte a fonte mais forte a fonte mais rica de aprendizado do outro de convivência talvez eu esteja inconscientemente criando um paralelo entre essa noção e esse modo de gerir a universidade gerir o conhecimento com o que a internet faz hoje em dia em termos de criar bolhas e por conta disso reforçar tribalismos é um pensamento tribal porque eu acho que talvez isso que a gente precise aprender e reaprender cada vez mais o dissenso a alteridade que vem um pouco combinado com a solidariedade e a compreensão e assim enfim eu estou divagando porque como você pode ver é uma pergunta difícil e é uma questão mal resolvida essa imagem muito peculiar que você escolheu conta aí Gabriel o que você escolheu essa imagem o que ela é importante para você essa imagem não é importante para mim é uma captura de tela eu acho que é de ontem eu não lembro mais quando eu falei com você ontem, ontem, ontem é de ontem eu acho está ali embaixo 30 de setembro então ela não é importante para mim é muito difícil escolher uma imagem tanto porque esse poder de escolher uma imagem quanto porque tem tanta coisa para escolher mas ela expressa muita coisa para mim essa imagem como vocês podem ver é uma captura de tela do meu computador é a página do Instituto Mises que é um instituto de pensamento liberal economicamente liberal né capitalista e é um um post oficial do Instituto Mises desse clipe de um artista chamado Dorian Electra de uma música chamada I'm in love with Friedrich Hayek que é outro grande nome do liberalismo clássico austríaco então os ideólogos por trás do do pensamento capitalista né talvez vocês reconheçam o nome Mises por conta de um slogan do MBL menos Marx mais Mises e como vocês podem ver o vídeo na verdade ele está fora do ar o que acontece nesse caso aqui Dorian Electra eu descobri essa pessoa que é uma música cantora quando eu estava logo depois de descobrir uma dupla de música eletrônica pop fuzz chamada 100 Gacks faz um som muito barulhento meio dubstep skrillex assim que eu nem gostei tanto mas eu fiquei meio fascinado com o tipo de estética que eles estavam explorando uma coisa muito digital barroca e aí tinha essa pessoa que era uma pessoa genderfluid eu fui tentar descobrir mais sobre ela também e eu caí na página de Wikipedia dela e eu descobri que o primeiro grande sucesso dela percebeu eu conheci essa pessoa num contexto de música eletrônica muito barulhenta e genderfluid foi esse videoclipe feito quando ela estava na escola ainda era uma garota I'm in love with Friedrich Hayek isso na verdade deu um tilt tão grande na minha cabeça porque isso não combinava nada com a imagem que eu tinha visto que era uma pessoa extremamente maquiada uma coisa quase palhaço do mal assim quebrando copo na cabeça e o primeiro hit que eu vi para essa busca na verdade foi a página do Instituto Mises que em alguma medida eu estava imaginando que fosse uma coisa irônica mas aí quando eu vi que o Instituto Mises postou isso na época eu fiquei pensando olha peraí ou eles foram muito bem trollados por essa pessoa ou essa pessoa mudou completamente ela era uma pessoa que fazia piadas porque realmente adorava a ideologia liberal capitalista e hoje em dia ela é uma pessoa que parece estar no outro espectro do outro lado do espectro o que está acontecendo aqui isso me deixou tão absurdo até eu lembrar que o cara do Bonho do Rolê foi um dos fundadores do IDL e aí no fim das coisas eu acabei encontrando o vídeo no YouTube e o vídeo que está lá até hoje ele tem legendas em português que foram feitas por um cara de Portugal enfim é um cara que no avatar dele de hoje em dia pelo menos esse vídeo foi postado nove anos atrás é um cara com terno e gravata um dos primeiros comentários do vídeo é a própria Dorian Leffler agradecendo porque ele postou e postou com legendas em português mas na página oficial dela não existe mais e eu não sei então se ela nega esse vídeo ou se ela nega a pessoa que ela era nesse vídeo na época e ao mesmo tempo você tem esses rastros de existência do vídeo e dessa outra persona que eu não sei eu acho que de certa maneira essa imagem pra mim que é uma imagem completamente descartável apaga do seu computador ela um pouco resume esse processo de transformação de uma pessoa em outra completamente diferente que de certa maneira nega esse passado ou pelo menos parece que nega e ao mesmo tempo ela mostra como a internet nunca esquece e às vezes os rastros do mundo eles sobrevivem das maneiras mais bizarras por exemplo na página do Instituto Mises de alguém que hoje em dia é um tipo de artista que não poderia ser mais diferente do que eu imaginaria enfim e o fato desse vídeo não estar online aí e um dia ele ter estado me causa perplexidade de uma forma muito legal além disso como você falou durante a entrevista em algum momento tem toda a sua série de abas para a gente ver tem de tudo um pouco para todos os cantos enfim acho ótimo é uma aquela coisa que o Mitchell fala o WJT Mitchell Picture Theory é uma imagem que de certa maneira se transforma em teoria ela levanta muitas questões enfim ela se relatou aí também ótimo e essa foi a primeira pessoa até agora a trazer um print screen então isso é interessante também muito bom ajudou quando você falou que não precisava ser artista que eu já me senti mais opa então beleza é claro eu também sugiro essa imagem aí como quase uma provocação provocação um convite ao público a curiosidade dos outros se você quer ver essa imagem vá atrás dessa imagem também pesquise também que eu acho que talvez isso seja mais poderoso do que eu simplesmente mostrar quem é artista ou vídeo eu acho que o não visto aqui é também a potência de ver outras coisas que eu não vi com certeza ótimo Gabriel antes de a gente terminar e a gente se despedir vamos aqui para a nossa pergunta surpresa então como eu estava te falando antes você aqui é o número 64 das entrevistas e eu vou debutar essa pergunta contigo enfim tem acontecido uma coisa muito curiosa que eu penso nas perguntas depois que eu vou olhar na agenda as perguntas muitas vezes casam muito bem com o que as pessoas falaram nas entrevistas mas então essa é uma das séries de perguntas são suposições você tem que tomar uma decisão então vamos supor que você faz um projeto curatorial independentemente se é enfim um projeto X curatorial e vamos supor que você tem um orçamento você tem que tomar uma decisão entre fazer um puta livro assim capa dura maravilhoso luz, poder e riqueza ou fazer um puta website maravilhoso também luz, poder e riqueza qual dos dois você escolhe por quê? olha hoje em dia assim o que eu faria seria o livro porque talvez eu me sinta mais confortável porque eu gosto de livros porque mas eu acho que do modo como as coisas são organizadas hoje em dia o site renderia muito mais depende do que a pessoa quer essa pergunta no vácuo para mim a minha resposta enquanto o Gabriel é livro mas faça um site e de preferência contrate uma empresa para promover o site no TikTok porque dependendo do que você quer com essa documentação esse é o caminho a se seguir o TikTok ótimo ótimo Gabriel queria agradecer seu tempo disponibilidade e interesse também queria dizer que foi muito bom escutar mais sobre sua trajetória e também claro aprender mais também eu acho que eu não sei acho que mas a história é muito bacana assim acho que ela é muito rica também em questões e vou dizer mais acho que ela é rica em questões que não foram tão abordadas pelos outros curadores que eu entrevistei até agora até porque como você falou muito bem você vem nesse lugar tem relação comunicação social com a projeção do cinema com enfim essa reflexão também sobre os aparatos da imagem que eu acho que é uma trajetória muito distinta comparada com não sei grande parte curadores que vem das belas artes que vem das artes visuais que vem muitas vezes da pintura da escultura de uma outra relação com a imagem foi muito bom escutar queria só desear também pra você toda a melhor sorte nos próximos passos aí no Canadá qualquer que você queira estar também e é isso super obrigado por tudo Rafael eu que agradeço reiterando é uma honra enorme eu acho que o que a gente comentou um pouco também tem a ver com essa última pergunta que você fez eu acho que você tá fazendo um trabalho aqui de levantamento dessa história da curadoria no país do contexto atual e pra mim é uma honra enorme participar disso além do que eu estou aproveitando muito o que você tá fazendo até como fonte de pesquisa também então não tem um bom trabalho fantástico valeu maravilha obrigado então bom pra quem assistiu até aqui essa foi uma entrevista com o Gabriel Menotti orador que no momento vive em Kingston que não é na Jamaica é no Canadá é uma outra versão de Kingston a gente agradece sua presença virtual e do outro lado e até alguma próxima entrevista nesse mesmo canal não 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 Obrigado.